Vamos! Estreia do novo trailer de Dragon Ball Sparking Zero. Corran! Mano, olha esse praço, velho! Eita! Olha o Yancha! Mano! Olha a vida, o Gohan! Cara, tá muito bonito isso, velho! Cara, tá muito bonito isso, velho! Caraca, que coisa linda, velho! Olha o destino do filme! Caraca, mano! O cenário também do filme! Cara, vai ter muitas versões dos mesmos personagens, saca? Meu Deus do céu, que coisa mais linda, mano! Olha a porrada de boneco! Caraca, que coisa mais linda, mano! Meu Deus do céu! Ó, acabou a estreia! Deixa eu voltar aqui, vamos ver se a gente consegue ver numa qualidade mais cabreira! Caraca, peraí, peraí! Ó, não tem, cara, em 4K ainda, mas aqui dá pra ver de novo, né? A gente parando, vendo devagarzinho. Mas, cara, olha aí! Vai ter muitas versões do mesmo personagem, tá vendo? Ó, três Vegeta, dois Trunks, agora já outro Trunks confirmado, que é o do filme, né? O futuro de Trunks. Olha, cara, assim, na moral, até então, o Dragon Ball FighterZ, né? Era, na minha opinião, o que tinha os melhores traços da franquia, né? Dragon Ball in-game, né? Mas esse aqui, mano, acho que tá superando, hein, galera? Na moral. Velho, tá muito bom! Olha, mano! Que da hora esse Gohan! Cara, isso aqui tá muito bom, mano! Ó, o Kurijin! Caramba! Olha que louco, mano! Olha isso, que doido! Mano, o Bills! Mano, olha aqui, mano, do filme, mano, o futuro de Trunks. Cara, mano, com isso aqui, eu consigo, na minha opinião, ter certeza que, basicamente, todos os personagens dos filmes, e qualquer personagem já existente e tal, que tenha versões de filmes, né? Vão estar presente, cara! Nossa, esse filme é muito bom, mano! Olha lá! Olha lá! Top, mano, top! Top, mano, top! Não tem data ainda pra chegar, né? Mas até que chegue... Olha lá, já foram revelando, ó. Pode ver, ó. Só aqui já... Olha, olha a porrada de Vegeta. Não sabemos se isso aqui vai ficar como oficial, tá, galera? Mas, ó... Uma porrada de Vegeta aqui. Tem mais alguns Vegeta aqui em cima. Eu acho que isso aqui não é oficial ainda, ó. Mais um Vegeta aqui. Agora já apareceram aqui, né? O Gohan, 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 Gohan. Três versões de Gohan. Cara, isso aqui vai estar do caramba. Meu Deus do céu! Olha aqui embaixo, ó. Duas novas versões do Trunks, que apareceram agora por conta desse trailer. Mais um Trunks aqui. Mais dois Trunks aqui. Caraca, mano. Misericórdia. Bom, bom, bom. Muito bom. Bom, comenta aí. O que você tá achando desses trailers de Dragon Ball Sparking Zero? Embora não tenha data, eu acredito que esse jogo ainda chegue esse ano, tá? Mas pra arrebentar no máximo ano que vem, se acontecer alguma coisa. Tá ansioso? Tá hypado? Eu tô, mano. Comenta aí sua opinião. Beijo no coração. Valeu, é nóis! Tchau, tchau.